Esse aí, obrigado, meu amigo Gondoleiro, o Gondoleiro, que o Zezinho aí fez agora uma última junto aí, né? Então vamos chamar aqui, peão pra esse e praianinho, aí ele é vigorizada. Agora é de verdade. Aí se você precisa de uma peça aí pro seu Ford, passe na Multipeças Adorno, folhe 3044-4410, 3044-4410, fale com o Alexandre. Sábado que vem, domingo que vem, o Dia das Mães, né? Fala aí, e sábado tem viola. E domingo que vem, o Dia das Mães, sábado tem viola aí. Vamos chegar aí. Olha aí, as mães que vierem aí vão ganhar uma flor em cada uma. A Miranda tá confirmando aí, então. Olha aí. Valeu, Miranda. Não tem ninguém, é direto, né? Não tem ninguém, é direto, né? Não tem ninguém. Não tem ninguém, é direto, né? Está fedorado aqui no nariz. Amém. 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 Esse ali é mais suspenso. É mais legal, rapaz. Então tá, sabe? Vamos começar a moda. Vamos abraçando nossos amigos que ligam assim. E também a câmera que tá ali, ó. Degrau da fã. Degrau da fã. Degrau da fã. É duro. É difícil pra gente sorrir. Já vai lidar com muito perigo. No começo eu logo já vi. Tem mentira e tem falsidade. A gente tem que discutir E quando vai ser vitorioso Aparece o tráfego e tem outro balanço A entrada pra gente sair Dois peitos que cantam sereno Na batalha não podem fugir Nosso leiro é o duro de trago Não cochila pra bala sair E a batalha é o verso de treino E a noite nós vamos esforrer A defesa tem sido o meu reino É dois barcos de peito Queremos que entra na luta e não desistir Fizeram a cerveza redonda Pioneros que tem por aí Mas que deve pra fazer um amor Eu saberia que eu te acabe de mim A noite é que o campo não é A noite é que eu vou repetir O mundo é uma bola que onda Mas é que estou de moda E esse segredo só eu sem abrir Eu morro de paz e surpresa Quando eu vou chegando no fim Quebrei uma rima bonita E esse verso tem que ser assim Se a inveja é coisa que mata Se a inveja matou o caído Pra que o intenção não é feitado Seja Deus que mais que dobrado Todo dia deseja ele vai Mas não deseja nada Muito obrigado Nem pão também deseja Obrigado Obrigado